Boa noite, qual que é o segredo da vitória? Obediência, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, majestoso, glorioso, o único e eterno Deus e o que ele prega desde que ele existe, o que ele faz com que o povo seja desde que ele existe? Obediente a ele, aos mandamentos, as ordens, as regras, os estatutos, as normas, as leis que ele impõe, porque ele é o poderoso. E você quer ser abençoado? Você quer ver Deus agir no meio do povo dele? Nós devemos ser obedientes a ele, aos mandamentos, as ordens dele. E leremos Levítico 26, 12 e 13. Olha o que Deus fala quando o povo, se o povo for obediente a ele, o que ele vai fazer? Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. E vocês entendem que o Todo-Poderoso, o Majestoso, sempre esteve à nossa frente, desde lá da época de Moisés, da época de Abraão, Isaac, Jacó, desde a época de quando ele formou Adão e Eva. Ele é o Todo-Poderoso. E o que ele exigia das pessoas? Obediência. O que Deus quer que sejamos? Obediência. Obediência às suas normas, aos seus estatutos, aos seus mandamentos, primeiramente, né? Mas o povo tem sido obediente? O povo tem se desgarrado, tem se desviado dos caminhos do Senhor, tem feito conforme lhes apraza, lhes agrada. Não, lhes apraza, lhes agrada. Mas não tem andado segundo os mandamentos do Senhor. Se nós fôssemos obedientes, se nos submetêssemos a Deus, se nós sujeitássemos a Deus, seríamos muito obedientes, seriam obedientes muito abençoados por Deus, né? Estaríamos numa época de tranquilidade total, uma imensidão, uma narcaria do céu para nós todos os dias. Se você for obediente, Deus vai te abençoar de uma forma grandemente estrondosa, grandemente maravilhosa. Seja obediente a Deus. Ouça a voz do Espírito Santo, não a sua voz. Para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus, seja obediente a Deus. A sua voz, procure conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus em João 8, 32, é o seguinte. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do meu Deus, do nosso Deus, né? Seja abençoado, em nome de Jesus, uma boa noite. Tchau, tchau.